Salve rapaziada aí, como é que vocês estão? Vocês estão suave mano? Pra quem não me conhece, meu nome é Bruno, mais conhecido como Boo Eu moro aqui nos Estados Unidos na quebrada do Mickey e da Minnie, tá ligado? Faço bastante vídeo de moto, mas também faço outros tipos de vídeo daqui dos Estados Unidos Algumas coisas diferentes que eu acho que não tem aí no Brasil, ou talvez tenha, mas seja diferente aqui Com certeza algum vídeo meu você vai curtir, você que é novo no canal Então já faz aquele favorzão, já se inscreve aí, já deixa seu like também Já comenta aí também falando se você chegou agora ou se você é antigo no canal, demorou? Hoje vai ser um rolê totalmente diferenciado, mano Hoje vai ser um dos rolês desse canal mais diferenciado que eu já fiz Uma pessoa tá vindo aqui me buscar, ela tá chegando aqui Eu não vou falar quem é e nem com quem que ela tá vindo Mas depois dessa vinheta aqui vocês vão ver já quem é a pessoa que tá vindo Com quem que ela tá e qual vai ser nosso rolê, demorou? Então faz aquele favorzão, já deixa seu like aí no vídeo que com certeza esse rolê vai ser pesado Olha lá rapaziada, falei que o rolê ia ser diferenciado Olha quem tá me esperando ali ó, a vermelhinha fio Falei pra vocês que hoje o rolê ia ser diferenciado Falei que hoje ia ser diferente Então, agora vocês vão ver quem vai tá no volante Quem veio me buscar de Ferrari, rapaziada E aí fio? Ah, tirei da garagem um pouco, né? Ah, tava na hora, né? Quase um ano tomando poeira aí, entendeu? Ah, esquece E aí cachorro? Bom? Bora Bora Salve, 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 caralho Aê, tamo aqui Orlando, eu e o Bu, mostra pra você o ponto aí Salve Certo Loucura, tá? Tamo nos Estados Unidos, tamo aí tirando o lazer Corre em tal carro, certo? Muito obrigado ali ó, foda Ferrari Top Modelo Califórnia Mano, sensacional Então eu vou aqui, ó, filmar um pouquinho pra vocês verem Não sou youtuber, mas eu gosto de mostrar um pouco Dessa luxúria, da diferença que Infelizmente a gente tem do nosso país pra cá Amo o meu país, mas aqui É um país que eu amo, também que eu adoro E mano, na moral, suma Tamo chegando em Coco Beach Tirar um lazerzinho lá Mas suma, mô Então acompanha aí Se quiser deixa like Se não quiser também não precisa que eu não sou youtuber Mas acompanha aí mano Vamos tirar onda aí junto comigo Vamos lá E aí Tchau, tchau Tchau Tá aqui ó, grudadinho aqui na ponta A sorte dele é que a estrada tá cheia Se não, sai louco, dá nem puxeiro A vida dá muito, mano Chegamos aqui na praia A gente veio pra cocô A gente veio pra cocô É tipo 50 minutos de Orlando A gente fez em quê? 30 30 minutos de lá até aqui, rapidinho Eu fiquei com medo ainda, né? Não tinha trânsito, tava tranquilo Todo mundo veio nas normas de segurança Do México E é isso aí Estamos chegando aqui na praia agora Tem um barzinho ali da hora De frente para a areia Vamos parar lá, tomar alguma coisa Comer alguma parada E curtir o dia, né, mano? Aproveitar que tá mó sol Só chove em Orlando E hoje o tempo deu uma ajudada aí Pra nós sair de Ferrari Dar um rolezinho diferenciado Só vai! Tchau! Obrigado! O que que faz esse controle aí? Então, vamos ver se tá funcionando Como eu deixei ela muito parada, né? É o B? É Acelera lá Esse controlezinho Se pá, abre alguma coisa Que fica bem mais barulhento Acho que deu certo Acho que funcionou Bem que meu pai falou Que tava funcionando Suave, né? Suave Agorrentar o carro Que, mano Passou pro Gui Esse carro aqui, ó Entendeu? Não tem só esse não, viu? Aqui nós é internacional Nós não mexe só Só no Brasil, não No Brasil não tem nossos carros Lá que estamos Aqui também Tchau, obrigado Tchau, obrigado É A foto do Kelly Slater aí, ó Ó, o Kelly Slater Slater Sei lá como é Porque essa praia de cocô É a praia dele, mano Do Kelly Slater Da hora o bagulho Vale a pena vir aqui Não tem muita onda, mano Gostei como ele virou profissional Mas o foguete é louco Chegamos na praia, né, mano? Mó calor, mó calor Vocês não tem uma noção Tô derretendo, mano Tá muito quente Fechando aqui a capotinha Daquele jeito Chique demais, hein, mano? O bagulho é zica Carrinho zica, mano Nunca tinha andado em uma assim Do jeito que eu andei hoje Pesado demais, mano Agora vamos aqui tomar alguma coisa Comer alguma coisa Porque tá calor Tô com fome E é isso aí Já deixa o like, hein, fio Mano, estamos indo embora aqui da praia Tá muito quente Tá muito quente Eu tô suando demais Demais, demais, demais A gente fechou a capota Porque não tem como ir com ela aberta Porque olha isso Tô tentando filmar o sol pra vocês Tá muito quente E a gente ia derreter demais, mano Então a gente fechou a capota Porque não tem como Tem como ir embora de capota aberta? Não dá Não dá, mano O chifre tá aquecendo demais Não dá, mano Isso é louco Eu tô derretendo Isso é mentira, mano Tá muito quente A gente reclama que só chove em Orlando Quando faz sol A gente reclama também É, velho Mas não tem como ir de capota aberta, mano A gente já veio Já passou um bom sacrifício Agora pra voltar Vamos voltar sua volta Vamos ver o sol na testa Não tem como não A gente tá de Ferrari Voltando da praia Mas a gente não consegue conectar o som no carro, mano Qual que é? Qual que é? Não, ou você carrega Ou você ouve música Olha lá Você desconectou aí Desconectei, mano Tá até com o modo avião Que frescura no cu essa Ferrari Eu ouvi falar que os caras falaram assim Quem tem Ferrari não quer ouvir música, tá ligado? Mas, mano, não tem essa Ouvir um somzinho na estrada é delay, mano Conseguindo conectar Empalharam aí o bagulho, mano Tá escrito essa b**** Olha aqui, ó Back Back Yes Agora vai Joga o seu Conectou? Tô Aqui não serve pra nada Não conectou? Peraí, esqueceram esse dispositivo Mano, que bagulho chato, mano Devia ter trazido minha JBL Colocada aqui no carro Tá ligado? Aí, agora vai Parece o Buceb Ferrari Não, canção não Não, não, aceitei, aceitei Agora foi Até que enfim, mano Não consigo Mas e se eu for pra carregar agora? Ai, mas não Ou você carrega ou você ouve o som, mano Vamos ouvir o som Então porque É isso Olha isso Olha o pneu no caminhão Ele sabe, ele sabe Você é louco? Tá soltinho, mano Vai voar na estrada, mano E o cara falou que sabe O cara falou Não, tá tranquilo Eu sei que tá caindo Eu sei que tá voando Tá mais errado ainda Quem tá errado? O cara tá mais errado ainda Sabendo que pneu tá desse jeito Se voa, mata uma família Ou alguém Que é pessoa, né Não, e o cara não tá andando tipo A 10 milhas por hora O cara tá tipo 80, 60 milhas por hora Tá ligado? Como se tivesse com pneu normal Perigoso, rapaziada Perigoso Mano, já voltamos da praia E o sol continua Essa lua de Orlando Continua forte pra caramba Mas é isso aí Eu vou finalizando o vídeo por aqui, mano Espero que vocês tenham curtido o vídeo Espero que vocês tenham gostado O vídeo diferenciado De Ferrari Com MC Gui Fala aí Vídeozão pesado Diferenciado Mais pesado do que nós É, não tem Esquece Deixa o like aí Quem não é inscrito no canal Se inscreve Se inscreve lá no meu canal Que eu não posto vídeo também Quando eu posto Se curte, se quiser Se você não quiser Também não precisa deixar o like Nada Se quiser se inscrever Também se inscreve Eu não sou youtuber Então você faz isso com o Bu Porque o Bu é um moleque da hora Aquele moleque em resposta É nóis, meu moleque E é isso aí O canal do Gui vai estar na descrição Como ele disse Se você quiser se inscrever Você se inscreve Se não quiser também Só deixa o like E é nóis Tamo juntão Finalizando o vídeo aqui De Ferrari Abastecendo ela Pra chegar em casa Tranquilão É nóis Beijo pra quem acompanhou Beijo pra quem é novo Pra quem é velho Pra quem acompanha meu canal E gosta E é nóis Fui Eu vou tirar foto E aqui Tchau 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 Tchau